Benditos laços são os do fraterno amor Que nesta santa comunhão Nos unem ao Senhor Ao mesmo trono vão As nossas petições É muito gozo ou aflição Dos nossos corações Aqui tudo é comum Morrer em o prantear Em Cristo somos todos Um no gozo e no lidar Se desta santa união Nos vamos separar No céu eterna comunhão Há bem-nos de gozar Amém